No final de novembro, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR aprovou uma resolução que permite a retomada das atividades presenciais na universidade a partir do dia 31 de janeiro. Mas antes mesmo dessa decisão, uma série de ações capitaneadas pela Pró-Reitoria de Administração já foram tomadas para trazer segurança e tranquilidade ao processo. Elas envolvem o estudo dos espaços, testagem e monitoramento da Covid-19 na comunidade acadêmica. O restaurante universitário é um dos espaços com maior fluxo de estudantes na universidade. Aqui no Centro Politécnico, professores do Departamento de Geomática colaboram com a professora Selma, de Engenharia Civil, em um projeto que cria uma projeção virtual do espaço em três dimensões, usando um moderno scanner. As projeções servem para criar modelos de estudo usados para compreender a circulação de pessoas, ventilação e cuidados que devem ser tomados na distribuição dos alimentos durante as refeições. A ideia é modelar esse espaço em 3D para que a gente possa observar como é o espaço real e que a gente possa avaliar desde um distanciamento até uma ventilação. Então, nós vamos criar um ambiente virtual, vamos dizer assim, que a gente possa modelar esse espaço conforme as restrições. Ou seja, nós estamos usando tecnologias já de futuro, as tecnologias que estão presentes, é uma tecnologia extremamente nova, não há ninguém fazendo em universidade nenhuma o que nós estamos fazendo aqui, conhecendo realmente esses espaços e que vai realmente representar uma volta, mas uma volta diferente, uma volta já pensando que nós tínhamos que inovar. Então, nós estamos inovando desde a preparação do nosso ambiente. O estudo também está sendo feito em outros espaços da UFPR, como o Teatro da Reitoria, salas de aula e laboratórios. Para esses ambientes mais complexos, como o laboratório, onde a gente tem uma série de instrumentos, equipamentos, depósitos de materiais, a gente consegue ver como é a situação atual e, a partir disso, fazer um estudo de acordo com o que está em loco, na realidade, não apenas baseado em quantos metros quadrados o ambiente tem. Porque, às vezes, pode ser até uma sala grande, mas está cheia de instrumentos e você precisa saber o posicionamento desses equipamentos. Assim, essa tecnologia ajuda nesse sentido, de a gente ter efetivamente a captura da realidade, que é o termo que a gente usa. Já o professor William, de Jandaia do Sul, e sua equipe de estudantes, técnicos e outros professores, estão usando o conhecimento da engenharia de produção para repensar os espaços dos campos avançados da UFPR. A ideia é também estudar o fluxo e a distribuição do mobiliário nos espaços, para otimizar a forma como as pessoas usufruem dos espaços durante as atividades na universidade. Eles já percorreram os espaços não só de Jandaia do Sul, mas também de Palotina e Toledo. O relatório das recomendações deve ficar pronto em breve. Já tem uma mesa, uma mesa em L, por exemplo. Tem aquele L e tem onde a pessoa senta, bem ali, vamos dizer assim, ali centralizado. Então, ali tem uma área que representa aquela pessoa e aí nós fazemos, a partir disso, um espaçamento de um metro e meio, que isso forma um template dessa estação de trabalho. sala de aula, a professora fala assim, não, aqui é capacidade máxima, quanto mais a gente couber, melhor. Ok, então, tira tudo de armário, tudo para caber para a gente. Não, essa sala aqui, não precisa caber tantas pessoas, mas precisa de uma movimentação, porque é um laboratório, onde o aluno está na bancada dele, depois ele vai até uma bancada que tem a pesagem, depois ele vai na estufa, depois ele volta. Então, aí a gente monta um layout, mantendo corredores de fluxo aos periféricos que ele vai mais utilizar. Entendeu? Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado. De volta a Curitiba, a estudante de enfermagem, Ivana, realiza uma ligação importante. Então, a gente recebeu um e-mail comunicando que você está com suspeita de covid. Eu precisava preencher com você uma ficha de monitoramento, tudo bem? Quem está do outro lado da linha foi identificado como suspeito de estar com a covid-19. O acompanhamento acontece por cerca de 10 dias e ajuda a pessoa a ter orientações e identificar possíveis suspeitos da infecção. Me deu uma outra visão da saúde pública, assim, sabe? Da parte do monitoramento, do rastreamento. Me fez ter uma outra visão, assim. Antes era muito lá longe, sabe? Tipo, a gente sabia que tinha, que era feito, mas a gente não sabia o passo a passo, né? Agora é muito mais integrado, assim. Me deu uma outra visão. A professora Dayana é coordenadora do NEPES, Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde da UFPR. A ação de monitoramento e identificação de possíveis infectados pela covid-19 na UFPR já realizou centenas de acompanhamentos durante a pandemia. Em determinado momento, cerca de 80 casos foram acompanhados ao mesmo tempo. Essas equipes, elas trabalham de forma integrada. Então, quando alguém positiva no rastreamento, já passa para a equipe do monitoramento que já começa a fazer esse monitoramento. Assim como com a equipe de notificação, que já vai pegar todos os dados e já vai alimentar no NotificaCovid o estado. Nós temos 16 bolsistas e mais 8 alunos voluntários. E esses voluntários são também de outras universidades. O NEPES serve de centro para receber os dados da covid-19 na UFPR. A equipe é multidisciplinar e envolve vários cursos da área da saúde. Além dessas ações, o núcleo também realizou a confecção de manuais de instruções e cartazes que foram espalhados por toda a universidade, prevendo o retorno presencial em breve. Esse retorno, principalmente, cuidar se está com algum sintoma, se tem alguém positivo na família, fica em isolamento. A máscara, acho que nesse momento de retorno é importante, ainda uma medida extremamente eficaz. evitar aglomerações, manter o ambiente sempre arejado, que são cuidados individuais e coletivos. E tomar as vacinas. E não só a vacina da covid, deixar em dia o calendário vacinal, pensando também em outras doenças transmissíveis. A maior parte dos casos acompanhados pelo NEPES vem da realização dos testes PCR na universidade. Aqui em Curitiba, o Laboratório de Imunogenética da UFPR, pertencente ao setor de ciências biológicas, organizou um sistema de testagem PCR para detectar possíveis infecções. Durante o ano, mais de 12 mil testes foram realizados, não só na comunidade acadêmica da universidade, mas também em servidores do município e de outras instituições de ensino. A prática deu certo e pretende continuar. Com o retorno presencial, a ideia é disponibilizar um site no qual quem sentir algum sintoma da covid-19 possa acessar e agendar a testagem. Qualquer pessoa que tenha um sintoma ou algum sintoma de covid-19 ou a chamada síndrome gripal pode entrar nesse site, listar os seus sintomas e tem o teste de RT-PCR agendado. Vejo isso como de fundamental importância a implantação desse serviço aqui no setor de ciências biológicas com o mais alto padrão de qualidade. Então nós estamos aplicando o teste padrão ouro para a detecção da covid e com profissionais altamente especializados e com os melhores equipamentos disponíveis no mundo para essa testagem. A universidade não só criou um jeito de oferecer testes PCR de alto nível, como também criou uma forma de estudar o comportamento da covid. O Laboratório de Microbiologia Celular, no setor litoral, desenvolveu um sistema de detecção da covid a partir da produção de anticorpos no organismo. A testagem é feita como um teste de glicemia. A partir de uma gota de sangue, é possível analisar dados como se o paciente está ou já foi infectado pela covid-19 e até se a vacina tomada ainda oferece a proteção contra o vírus. O projeto já realizou amostragens nesse ano e pretende voltar a partir do segundo semestre do ano que vem em todos os campi da universidade a recrutar voluntários para participar. Então é muito provável que com os testes sorológicos, agora a gente consiga detectar mesmo esses casos mais leves, que às vezes passam desapercebidos, consiga ter uma visão melhor de como é que está a circulação do vírus, mesmo as pessoas vacinadas. Mesmo com a vacina, o vírus vai estar circulando e infectando as pessoas vacinadas. Então é importantíssimo manter os cuidados, uso de máscara, distanciamento social no jeito possível, lavagem das mãos, uso de álcool em gel e principalmente a vacinação. Então é uma das coisas que a gente já viu com o nosso estudo, as pessoas que se vacinaram lá no começo da campanha, principalmente as pessoas de mais idade, elas já apresentam um nível mais baixo de anticorpos reativos para a proteína spike. Então é muito interessante, assim que for possível, quando chegar a sua vez, que tome as doses, a terceira dose, a dose de reforço, e com certeza isso vai ser uma medida bastante importante para minimizar a transmissão do coronavírus. Estudar os espaços e monitorar a comunidade acadêmica são ações muito importantes, mas que podem ficar ainda mais fáceis com o uso da tecnologia. Essa é a ideia do aplicativo Check, desenvolvido pela equipe do professor André, junto ao Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Sustentáveis, o NPDES, fortemente ligado à inovação. A ideia é daquelas simples, mas que funcionam. Estar presente em salas de aula, laboratórios, cantinas ou qualquer ambiente da universidade implica em dividir o espaço com pessoas, muitas delas que você pode nem conhecer, e portanto, em caso de uma possível infecção, fica quase impossível avisar todo mundo. Mas não com o Check. No próximo semestre, na entrada de todos esses ambientes, será possível encontrar um QR Code. O objetivo é que, com o aplicativo em mãos, os alunos possam escanear o QR Code antes de entrar nas salas, e também ao sair, como se estivessem marcando presença por onde andam. Com essas informações, é possível saber quais alunos estavam em qual ambiente, em qual hora e de qual dia, e, por extensão, saber com quem determinado aluno dividiu o mesmo espaço. Além dessa função, o aplicativo também tem uma área destinada para o aviso de contágio, onde uma pessoa com suspeita ou com um diagnóstico confirmado de Covid-19 pode avisar o Neps, que passa a monitorar o caso, como nós já vimos. E uma vez que o site vai notificar essas pessoas para realizarem um teste, ou se já fizeram, se já tem esse teste confirmado, seguir o isolamento no tempo certo, o Neps também vai ser notificado, a coordenação vai ser notificada, e assim o Neps vai conseguir realizar esse monitoramento das pessoas, esse rastreio, de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil. Um dos pilares do desenvolvimento dessa solução foi imaginar que, ao informar o indivíduo que ele teve contato rapidamente com alguém que estava com Covid, ele vai redobrar os cuidados na sua residência para evitar contaminar os seus familiares, porque a maior parte das pessoas relaxa em relação às medidas protetivas quando está em casa, não usa máscara, compartilha talheres, enfim. Quando você sabe que você entrou em contato com alguém contaminado, a tendência é que você vai lavar as mãos com mais frequência, vai se afastar das pessoas de grupo de risco, e com isso a gente vai dar uma camada de segurança adicional para o retorno das atividades da universidade. Bacana, né? Então, tem que fazer o cadastro. Você pode fazer tanto pelo aplicativo Cheque UFPR, disponível para Apple e Android, quanto pelo site www.cheque.ufpr.br. Ao clicar em fazer login, o Cheque vai pedir alguns dados como nome, e-mail, telefone, etc. É bem importante preencher tudo corretamente. E, ah, fique tranquilo, porque todos esses dados são sigilosos e obedecem todas as leis de proteção de dados. Agora uma pergunta importante. Usar o Cheque UFPR é obrigatório? Não, mas é bem importante que todos usem. Fazer o check-in nos lugares é rápido, fácil, e o aplicativo quase não ocupa espaço na memória do telefone. Além disso, e o mais importante, a pandemia ainda não acabou. É essencial que cada um faça a sua parte para que, em breve, a gente volte a vivenciar a universidade como antes e do jeito que a gente mais gosta. Todos juntos.